Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo, bem, se não tiver, vai ficar agora, entendeu? Porque, ó, tem que levantar o astral aqui. Então, ó, a gente vai começar assim, delicinha, fácil, tranquilo, sereno. O nome da música é Empina Essa Bunda, do Ítalo e Sando. Ó, empinou, é isso, jogação pura. Tá? A gente vai começar tranquilinha lá no início, tem uma com o negócio, aí pode fazer uma rebolada assim, ó, bonitinho. Aí, a gente vai fazer assim e eu não vou apresentar ninguém. Aí, tá, elas estão cobrando aqui agora, tá? Ó, pra ajudar, Josipólito, Nathalie Luiz, meu nome é Yasmin Sanders, pra quem não conhece, tá conhecendo agora, então vamos lá. Ó, a gente vai começar, lá no início tem umas batidinhas maneiras, dá pra dançar pra caramba, jogar a bunda assim. Aí a gente vai começar pisando, tá? À direita de vocês. Um, dois e olhei. Vou jogar lá pro alto, jogar lá pro alto, beleza? Vou chorar indo pra trás. Choro, choro, chamo. Chô, chão. É, é de có... Ó, não é pra trás, tá? É pra frente, mas é de cóstas. Entendeu? Chorou e chamou também a de cóstas. Os dois são de cóstas. Então, ó, de novo. Cinco, seis, sete, oito. E... Tô nesse solinho que vai hipnotizar. Joga esse no feio. Paralá, laralá. E chorei, chorei. Chamei, chamei. Rebola lá embaixo. Lá em cima, treme. Zerou. Aí agora é o babado do negócio, tá? Vai fazer aquele helicóptero bonitão aqui. Vai parar. Vai latir. Aí a gente vai fazer. Mandei o cavaco chorar. E... Bum, bum. Zera. Vira de cóstas. Vum. E... Vai fazer um meio quadradinho. Um, dois, três. E viro. Vou fazer. Tcharará. Puxo. Puxo. Cruzo. Em cima. Embaixo. Na frente. Na frente. Embaixo. Embaixo. Uma cabeça. Vou fazer o cachorro agora, hein? Cachorro, 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 cachorro. Vou lá na frente, piso e vou lá atrás. Bum. Aí aqui é curtidinho. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Já abri minha base. Vou puxar. Um, dois. Puxa dois. Rá. Rá. Um, dois. Puxa dois. Vou virar de frente. Vou fazer o cachorro. Tenho um ombrinho. Um, dois, três. Vou fazer lado. Lado eu bato quatro. Um, dois, três, quatro. Daqui eu vou tremer. Vou lá. Uh! Vou jogar duas cabeças. Um, dois. E o bregão. Vral. 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 E vral. E vral. E vral. 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 Foi. Daqui me lembrei. Obrigada. Vou fazer um cavaquinho aqui. Vou fazer um cavaquinho curtido. Duro. 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 Três cabeças. Ó, o cabelão. Um, dois, três. Brega no ombro. Um, dois. Joga. Tch, 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 tch. Um, dois. Tch, tch, tch. E aí, viveu, coreu, acabou. Ela vai voltar daqui de novo. Esse solinho. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Vocês, vai lá no link, que tá babado, tá delícia. Tem coleção nova, tem roupa linda e maravilhosa, pra ficar bem... Uuuuh! Não posso nem levantar muito, ó. Pra ficar bem babado, delícia, tá? E, ó, não é instrutor, quer ser, quer passar aquelas aulas assim, babado, cheio de criografia maneiraça, tem o link aqui embaixo também, tá? Então, ó, beijinho. Babado ela aqui, ó. Beijinho e até a próxima. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.